Olá meu nome é Álvaro pegando um fiozinho que eu estava mexendo com os milhos fazendo um vídeo fazendo os cruzamentos acabou aparecendo um meio do meu milharal que é esse daqui eu queria mostrar para vocês que eles são esse aqui é um dos que eu peguei eu queria mostrar para vocês o tanto que é diferente agora eu não sei se algum fungo que apareceu nesse milho que está acontecendo isso ou se alguma variante alguma mutação e ao tanto ficou diferente esse milho muito diferente né e uma pessoa de própria da roça me disse que isso aqui é um fungo que ataca o milho agora eu não sei dizer nada eu só queria mostrar para vocês que não deixa de ser algo assim bastante curioso né aí negócio bastante interessante né bom é isso que eu queria te mostrar muito obrigado